Bom dia, vamos ver nesse vídeo aqui o cálculo do impulso do turbojato ideal, esse material que é referente à última videoaula com relação ao turbojato clássico. Então, vamos ver um exercício bem padrão aqui. Considera um turbojato ideal clássico, que é o formato normal, aquele que eu mostrei, que tem uma turbina, um compressor, uma cama de combustão, com bocal convergente, sem afterburner, a gente ainda não viu afterburner, mas afterburner é um pós-queima, depois a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Aqui a gente só considera que não tem afterburner. A gente tem as condições de voo, que estão aqui nessa tabela, e a gente tem as condições do motor, que estão aqui nessa tabela. E o que ele quer é o impulso não instalado fornecido pelo motor nessas condições, ou seja, o FN. Estamos querendo o FN do motor, que é o que vai fazer o aviãozinho voar. Turbojato ideal clássico, vou fazer o desenho aqui. Motor com bocal convergente, vou fazer só metade do motor. Esse aqui no meio é o eixo. Compressor, botei três estágios aqui. Câmara de combustão. Turbina. Vou botar os estágios aqui, atmosfera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, que é o exit. Então, nós temos aqui o inlet. Compressor. Burner. Turbina. E o bocal convergente. As condições de voo é... Ele está voando numa atmosfera. Tem pressão atmosférica de 0,458 bar. Temperatura atmosférica de 248 Kelvin. E a velocidade de voo, que eu vou chamar de U0, é 805 km por hora. Aí nós temos a taxa de compressão do compressor de 4, ou seja, no compressor P03 por P02 é 4, que é igual o que a gente chama de Pc. Temperatura de estagnação na entrada da turbina, T04. Isso aqui é uma condição normal de você ter de condição de limitação do motor, a temperatura na entrada da turbina. Isso porque isso é logo depois da câmera de combustão. Se você vem com uma temperatura muito alta, a turbina tem pás que rodam. Ela tem um limite de temperatura, senão você empena a pás por gradiente térmico, ou você realmente pode também quebrar a pás. Então, na verdade, a temperatura que chega na entrada da turbina, ela tem uma limitação. Não quer dizer que é sempre 1100 Kelvin. 1300 Kelvin, ou 900 Kelvin, uma temperatura. Só que geralmente isso aqui é uma condição de projeto, que é a limitação da temperatura na entrada da turbina. Então é bem comum isso aqui ver como dado do exercício. E quando tu faz o design da turbina, ele não pode passar de um certo ponto. Que nem no compressor, não podia passar de Mach 0,6. Essa é uma limitação clássica. Área de saída do bocal. Aí, na verdade aqui eu só desenhei metade, né? 0,0935 m². E o PCI do combustível? 48 megajoules, quilograma. Então, vamos resolver. Ele está procurando o Fn. Para o Fn, eu preciso ter a velocidade de saída. Se você for lembrar, no último vídeo que eu passei de aulas, ele tinha a equação do Fn. O E menos o zero, esse aqui é o MA, mais PE, PA. Aí. Então, eu preciso achar o E e o PE, porque o resto eu tenho como calcular. Aí, falta o MA também, né? Preciso do MA. Só a observação. Nessa equação aqui, fazer uma pequena errata. A equação correta, ela é MA mais M fuel, que multiplica o E, menos MA, o zero, mais PE, menos PA, a E. Essa daqui é uma aproximação, que eu coloquei só para mostrar como seria a forma da equação. Mas o formato correto é esse cara aqui. Você tem que somar esse M fuel no E. É ele que eu vou usar para os cálculos. Lembrando que isso aqui é um turbojato ideal. Então, ele tem equipamentos desentrópicos. Então, vamos para a primeira coisa, transformar a velocidade de voo em Mach. A gente tem ali que é 805 km por hora. Então, vezes 1.000, dividido por 3.600, para transformar em metros por segundo. Isso aqui dá 2, 2, 3, 6 metros por segundo. Vamos transformar agora em Mach. Mach igual a U, A. U é esse 2, 2, 3, 6. O A é a raiz de R, K, T. Vou usar o K 1, 4. O R do A é 2, 8, 7. E a temperatura ambiente é 2, 4, 8. Kelvin. Então, só destacando aqui. K igual 1, 4. R igual 2, 8, 7. Do A. Isso aqui vai dar um Mach de voo de 0,708. Agora, vamos para o inlet ou intake. Então, o primeiro componente. T02, que é a saída do inlet, vai ser igual a T01, porque ele é um inlet isentrópico, adiabático e reversível, que é igual a temperatura ambiente. 1 mais K na menos 1 sobre 2, Mach de voo ao quadrado. Então, só lembrando, isso aqui eu estou considerando um difusor adiabático. Sem trabalho, porque ele já tem trabalho. E sem atrito. E também sem choque. Que faz com que ele seja reversível. Então, eu tenho que, não tem variação na temperatura de estagnação, não tem variação na pressão de estagnação. Por isso que eu fiz isso aqui. Isso aqui, se tu põe os valores, esse cara aqui é 2, 4, 8. Esse cara que eu acabei de achar ali é o 0,78. 0,708. E o K é 1,4. Nós vamos ter que T02, que é igual a T01, é igual a 272,86, que é 1. Lembrando que T02 é a entrada do compressor. E P02, vou fazer o mesmo esquema, PA, T02, TA, na K, K na menos 1. Por causa que ele é um equipamento desentrópico. Então, é simplesmente eu trocar. Ou, se você for ver, isso aqui dá exatamente a equação desentropia para a pressão. Ou eu podia ter feito, né? P02, que é igual a P01, PA, 1 mais K na menos 1 sobre 2, na K de voo ao quadrado, na K, K na menos 1. Então, essas duas são equivalentes, né? Não é a mesma coisa. Então, daqui a gente vai tirar aqui o P02, vai dar PA 0,458 bar. Vai ser multiplicação, não tem menos ou mais, então eu vou fazer direto em bar. Isso aqui vai dar para nós 0,639 bar. Esse é o P02, que é igual ao P01, né? Então, só a observação. O pi do difusor é 1, que é P02 por P01. E o tau do difusor também é 1, que é T02 por T01. Agora eu pego isso aí e vou para o compressor, que é 2 para 3. Também é um compressor exentrópico, porque isso aqui é ideal. Então, ele é adiabático, só que ele tem trabalho. A ideia é, inclusive, que o trabalho é negativo. Porém, ele é reversível. Então, ele dá ΔS igual a 0. E eu posso aplicar as equações exentrópicas. Então, P03, que é na saída, igual ao P02, Pc. Lembrando que o próprio Pc é P03 por P02, e esse Pc é a taxa de compressão do compressor, que é 4. É dado pelo exercício. Como eu falei, acho que no material de turbojats, esse Pc, geralmente, ele é dado, porque quando você tem o tamanho do compressor, você tem a curva de... a gente chama a curva de performance dele. Na curva de performance do compressor, você tem qual vai ser as taxas de acordo com o fluxo de massa e outros pontos. Depois a gente vê isso aí. Mais pra frente. Então, aqui eu vou tirar que P03 é igual ao P02 que eu já peguei no anterior, que era 0,639 vezes 4, 2,556 bar. Vamos para o T03. 303 sobre o T02 é igual Pc na K na menos 1k, pela equação da exentropia. Dá uma olhadinha no material de turbojato, lá onde eu fiz o cálculo termodinâmico, que tu vai ver isso aí. Então, a gente tem que ter o T03 é igual ao T02 vezes 4 na K na menos 1 sobre K. O K é 1,4. O T02 a gente já viu no material, na slide anterior, 27286 em Kelvin, né? Isso aqui vai dar T03 igual 405,63 Kelvin. Já devo ter comentado em outro momento que se a pressão aumenta no sistema exentrópico, a temperatura também. Então, esse é o nosso compressor. Eu vou deixar pra fazer o cálculo do trabalho quando eu estiver na turbina. Então, só observação aqui. P do compressor que foi dado 4. Tal do compressor é T03 por T02, que é aproximadamente 1,486. Nota que também é maior do que 1. Como eu falei, no compressor, o P é sempre maior do que 1 e o tal também é sempre maior do que 1. Próximo equipamento. Vamos para o burner, opa, câmera de combustão, que é 3 para 4. Ela também é ideal. Mas eu já comentei no material do turbojato que o ideal pra ele não é exentrópico, uma cana de combustão, porque ele tem calor diferente de zero. Porém, quando ele é ideal, você não tem perda de pressão e de estagnação. Eu vou aplicar, ou seja, aqui o P do burner é 1. O tal do burner é diferente de 1. e ele é maior do que 1, né? Porque vai esquentar. Então, o que eu vou fazer aqui é aplicar a primeira lei na câmera de combustão. Então, a primeira lei no burner. Ele vai dar aqui, eu já fiz esse, essa equaçãozinha, mas ele vai dar calor, trabalho, M.3H03, M.4H04 igual a zero, onde o M.4 é o MA mais o MFUEL e o M.3 é só o MA não tem trabalho e o calor é o MFUEL PCI. Quando você divide todo mundo pelo MA considera F que é a taxa considera F que é a taxa de fluxo de massa de combustível pelo fluxo de massa de ar e a gente adiciona isso na equação, nós vamos ficar com a equação no formato de F igual T04 por T03 menos 1. Essa equação está no material do vídeo do Tubo Urjato. PCI por CP T03 menos T04 por T03. Então, essa equação que eu vou usar. Nota que eu tenho todo mundo porque o T04 foi dado. 1100 Kelvin falta um valor para o CP eu vou usar aqui o CP de 1005 Joules quilograma Kelvin. Isso aqui vai dar considerando que o T03 está aqui o PCI é 43 vezes 10 na 6 porque é mega Joules por quilograma todo mundo no SI isso vai dar para nós 0.0017 que é o F. Nota que ele é pequeno que eu já tinha comentado no material do Tubo Urjato a gente usa muito excesso de ar na câmara de combustão de Tubo Urjato isso aqui se tu for ver tu tem mais ou menos 50 quase 59 vezes a mais de ar então é 50 praticamente 59 vezes ar para 1 de fuel é bastante excesso bom cana de combustão agora vamos para turbina turbina que é o 4 para 5 também é isentrópica que é um tubo Urjato ideal então ela é adiabática ela tem trabalho então não é igual a 0 mas ela é reversível então eu posso usar as equações de isentropia então nós temos que P05 vai ser igual P04 T05 T04 na K K na menos 1 e aí tu deve estar pensando hum o T04 é 1100 mas o T05 eu não tenho então aplica a primeira lei na turbina junto com o compressor igual aos dois eu já vou botar aqui o a primeira lei aplicada então é o trabalho da turbina é igual ao menos o trabalho do compressor porque eles são de sinais iguais ou em módulo igual isso aqui vai dar M que passa na turbina que é o M4 CP aqui eu vou considerar um CP só não vou fazer essa diferenciação entre quente e frio T04 menos T05 para os sinais ficarem igual isso aqui vai dar MA que é o M3 vamos botar aqui M3 né CP T03 menos T02 eu já inverti na verdade a entrada e saída por exemplo aqui na turbina eu fiz 4 menos 5 e na no compressor eu fiz 3 menos 2 por causa desse sinal negativo negativo aqui vou fazer a consideração do CP constante igual a 1005 como eu comentei no material do tubo jato teórico lá a gente faz essa consideração para fazer os cálculos rápidos aqui como é de forma didática eu vou fazer na prática a gente considera que eles são diferentes porque um é após cama de combustão e um é antes vou dividir essa equação inteira pelo MA lembrando que na turbina a gente tem MA mais M furo e no compressor é só MA então isso aqui vai dar para nós T05 igual T04 menos T03 menos T02 sobre 1 mais furo também a equação que apareceu no material antes T05 vai dar então 1100 Kelvin menos 405,63 menos 272,86 que divide por 1 mais 0,017 T05 vai dar 960 9,45 Kelvin e agora eu posso voltar na equação ali em cima e tirar o P05 então P05 igual P04 P04 era 2,556 isso aqui dá T05 T04 1,4 sobre 1,4 menos 1 P05 vai dar 1,642 bar só observação de novo o pi da turbina é P05 por P04 que dá 1,642 2,556 que dá aproximadamente 0,64 e o tal da turbina T05 por T04 que é 969 por 1,100 0,88 aproximadamente nota que deu menor do que 1 como deveria dar e deu menor do que 1 como deveria dar na turbina vamos para o bocal e ele é convergente e também é isentrópico adiabático e sem atrito e ainda no bocal convergente você não tem choque dentro do bocal você só tem choque para trás do bocal na saída então mesmo que tenha choque na saída ele ainda vai ser isentrópico nos cálculos vamos primeiro checar então se ele está dando choque usando o NPR que é P06 é igual ao P05 porque ele é um bocal adiabático e sem atrito isso aqui quer dizer que não tem perda de pressão de estagnação e não tem perda de temperatura de estagnação é um pequeno detalhe talvez eu tenha esquecido de comentar aqui no anterior o P04 que está aqui só lembrando no burner não tem perda de pressão então P04 é igual P03 que é um burner ideal não sei se eu comentei isso ou se eu esqueci de comentar então voltando aqui P06 igual P05 que é 1,642 vou checar o tal do NPR P06 sobre P atmosférico isso daqui se ele não estiver em choque mas estiver Mach1 ele vai dar o valor de 1,893 vamos ver quanto é que vai dar 1,642 o P atmosférico é 0,458 nota que eu estou usando todo mundo em bar que é uma divisão isso aqui vai dar 3,58 isso aqui é maior do que a gente chama de NPR crítico que seria o valor para Mach1 para Mach1 igual a 1 esse valor é 1,893 para K igual a 1,4 então ele está em choque então ele tem choque na saída se ele tem choque na saída P é diferente de P atmosférico porque P vai ser maior do que o P atmosférico porém Mach1 é 1 na saída então tudo isso aqui é verdadeiro porque pelo NPR eu já anotei que o P é diferente de P A ele é maior porque é um bocal convergente a única possibilidade de choque na saída Mach1 é 1 mas eu tenho que calcular essa velocidade então beleza já sei que tem choque que o P é diferente de P A vamos calcular quanto é que é o P então como o valor do Mach1 na saída é 1 P06 sobre PE tem que dar 1,893 porque isso aqui é 1 mais K na menos 1 sobre 2 Mach1 na saída ao quadrado K K na menos 1 como isso aqui é 1 porque esse valor aqui deu maior do que o NPR crítico se você não sabe o que eu estou falando nesse negócio aqui passa naquela volta no material de bocais convergentes que tem um exemplo inclusive de exercício e tem essa teoria do NPR crítico para acompanhar o que está acontecendo então eu tenho que PE vai dar igual aqui P06 sobre 1,893 o PE vai dar 0,867 bar nota nota que ele realmente é maior do que o PTM porque o PTM é 0,458 então beleza eu tenho a pressão mas eu estou querendo calcular a velocidade de saída que é quem eu preciso para calcular o impulso vamos achar a velocidade com isso eu vou usar primeiro a ideia de fluxo de massa porque nota que eu também não tenho o M ponto eu ainda tenho que achar o M ponto para o E eu posso usar a relação de M aqui K, R, T então falta eu achar o T o T eu vou achar da tabela desentrópica T06 sobre T6 é igual 1,2 esse é o valor da tabela desentrópica quando o M aqui na saída é 1 ou você poderia ter calculado por 1 mais K na menos 1 sobre 2 M aqui é o quadrado com esse cara igual a 1 vai dar 1,2 para K igual 1,4 e daqui eu tiro que o meu T6 é igual a 807 vírgula 92 Kelvin beleza agora voltando para velocidade lá em cima eu posso tirar sabendo que o M aqui E é 1 o E vai ser igual então a 1 raiz de 1,4 287 807 92 o E vai dar 569 vírgula 75 metros por segundo a equação de impulso precisa ainda do fluxo de massa Fn para um turbojato fluxo de massa que entra no motor velocidade de saída do bocal menos velocidade de voo mas não coube aqui pressão de saída do bocal pressão atmosférica área do bocal então nota que está faltando ainda o M A tudo bem eu vou usar M ponto na saída do bocal porque eu tenho a área então nota que eu tenho que o M6 é igual Rho 6 A6 eu chamei de AE e o E então eu tenho falta o Rho eu vou usar gás ideal a gente tem aqui Rho 6 é igual P6 sobre RT6 nota que a gente tem em todo mundo 0,867 vezes 10 na quinta nota como aqui eu transformo de bar para Pascal porque eu vou usar gás ideal 287 807,92 o Rho na saída é 0,374 kg por metro cúbico agora eu vou achar o M6 então o M6 vai ser igual a 19,92 kg por segundo e agora vem um detalhe lembrando que o M6 já tem o furo então isso aqui é o MA mais o M furo o valor que vai aqui é só o MA então eu tenho que achar esse MA separado do M furo apesar do M furo ser pequeno tecnicamente eles são diferentes então vamos achar isso aí eu vou fazer um sisteminha no meu sisteminha eu vou colocar a relação ar-combustível então eu tinha que o f era 0,017 que é M fuel sobre MA então eu tenho que M fuel é igual 0,017 MA e M6 que é o M total que é igual a 19,92 é o M fuel mais o MA então nota que isso aqui é um sistema de duas equações e duas incógnitas quando você resolve isola por exemplo aqui põe aqui o 0,17 MA você vai ver que o MA é na verdade 19,587 kg por segundo e o M fuel é 0,3328 kg agora eu posso voltar na equação principal do impulso e calcular certinho colocando na equação de impulso os valores você chega nesse valor de 10.000 esse aqui tá errado o quilo newton você chega nesse valor de 10.000 e 700 e alguma coisa newtons ou 10,8 aproximadamente quilo newtons e esse é o nosso valor final observação no início eu tinha escrito Fn como MA UE menos o 0 PE menos PA AE peço desculpas eu tinha esquecido desse M fuel ali na hora que eu somei porque eu tava colocando nesse formatinho aqui então essa é a equação original sem nenhuma aproximação é a equação que eu usei pra calcular esse Fn é a equação que nós vamos ver no próximo aula quando eu tiver a dedução da equação de impulso e é assim que a gente calcula o impulso pro motor que a gente chama de não instalado 석 sem tchau Obrigado.